Hoje nós estamos aqui no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Espírita hoje reúne de 600 a 700 casas espíritas. Nós vamos conversar com Alexandre e vamos saber um pouco mais, não só sobre o Conselho, mas sobre essa religião que Allan Kardec, Chico Xavier, que tantas outras pessoas fortaleceram. E aí, Alexandre? Tomando posse agora, não é isso? Isso, exatamente. Qual o seu cargo agora dentro do Conselho? Eu estou como diretor de Relações Externas do CERJ, que é essa área que interage com a sociedade, com os movimentos religiosos. Nossa federativa do Rio de Janeiro está associada à Federação Espírita Brasileira. E das federativas do Brasil, só tem duas ou três que têm essa área. Então, o Rio de Janeiro está aí, um pouco à frente, dessa relação com as outras religiões. Você falou uma coisa em interagir com a sociedade. Hoje pode estar um pouco mais fácil, mas já foi muito difícil, não é, Alexandre? Sim, muito difícil. O Espiritismo chegou no Brasil logo depois da sua fundação, em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em Paris, França. Foi trazida por médicos homeopatas, inicialmente, e ele, no início, era muito perseguido. Nós tínhamos, inclusive, leis. Era ilegal praticar o Espiritismo, só que, quando o Espiritismo surgiu, ele começou a criar adeptos naqueles que governavam também, prefeitos, senadores. E é o trabalho desses pioneiros que fez com que a lei mudasse e ajudasse não só o Espiritismo, como as outras religiões que eram proibidas. Então, aí foi um caminho que nós conseguimos abrir para a atividade religiosa, de modo geral. Então, para a gente começar bem, explica para a gente, Alexandre, o que é o Espiritismo? Então, o Espiritismo nasceu em França. Na verdade, ele nasceu pela ação dos Espíritos, porque era a hora dele chegar. Nós tivemos várias comunicações do tipo que nós chamamos de tiptologia, que era o barulho, que os americanos chamam de rap. E no mundo inteiro acontecia isso. E virou meio que atração de salão. As pessoas faziam a festa na sua casa, no final faziam na mesa a consulta aos Espíritos, o que eles iam fazer, até que... Estou resumindo, não é? Até que Allan Kardec, que era um professor francês chamado Hippolyte Léon Denis Arrivail, já a professora da Sorbonne, uma pessoa que tinha livros escritos sobre gramática, um linguista, falava sete idiomas, ele fica sabendo desses fenômenos. E ele resolve ir, por curiosidade, num desses locais onde acontecia esse divertimento. E ele percebe que não era bem assim, que não era a mesa que respondia, porque eles achavam que era a mesa que respondia, através das pancadas. Mas ele vê que tinha uma inteligência por trás. Ele começa a questionar essas inteligências sobre questões variadas. A existência de Deus, o mundo espiritual, como é que se dá a relação entre os Espíritos e os homens, as questões científicas. E aí ele formou um conjunto de livros inaugurado em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, então forma um conjunto de cinco livros, que a gente chama Pentateuco Kardeciano, em que ele vai tratar, nesse primeiro livro, de todos os assuntos, que a gente chama o Livro dos Espíritos, a espinha dorsal do Espiritismo. Depois ele vai especificando nos outros partes desse livro. Então a gente tem, na segunda, a relação com o mundo espiritual, o tratamento dos médios, no Livro dos Médiuns. As questões morais no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um Evangelho novo. É o Evangelho de Jesus à luz do que os Espíritos entendem. Depois ele vai falar sobre a Gênese, que é a relação entre o mundo material e a ciência, a criação, tudo que há. Então aí a gente tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, que é a última parte, onde ele vai tratar do destino de todos nós, depois da morte do corpo físico. E aí a gente compõe um estudo, uma base doutrinária, e essa base doutrinária é o que compõe o Espiritismo. Depois nós temos obras subsidiárias, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira. Então o Chico Xavier veio depois de Allan Kardec. Depois de Allan Kardec. Allan Kardec surge primeiro. Primeiro. Na verdade o Chico, ele nasceu em 1910, ele é um seguidor do Espiritismo. Então quando o Chico começou a trabalhar mediunicamente no Centro Espírita lá em Minas Gerais, ele já leu todas as obras, ele já conhecia todas essas obras que eu citei, ele já veio dentro desse corpo filosófico, desse corpo científico e religioso. Porque no momento em que a gente começa a colocar em prática essa filosofia, nós temos a religião espírita. Então a religião espírita é esse conjunto de pessoas que estão praticando o Espiritismo, que a gente chama de iglesia, de igreja, de aqueles que se voltam para se religar a Deus através de um caminho. Então para nós espíritas é mais um caminho. Então por isso que para a gente é fácil não fazer nenhuma distinção das outras religiões, porque Kardec traz uma ideia de que essa absorção desse conhecimento vai estar em cada um de nós de acordo com as nossas possibilidades espirituais, com o conhecimento que a gente tem, com o que a gente já desenvolveu. Então para algumas pessoas o Espiritismo não é o caminho. É sempre daquela forma, Alexandre? Uma mesa, as pessoas, alguns psicografando, é sempre dessa forma? Então, já foi diferente. Com o tempo a prática vai se adaptando às questões sociais, às questões culturais. O que a gente pode dizer é que sempre houve essa relação com os Espíritos. O formato em si, Luzia, particulariza muito da sociedade. Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, um Espiritismo que vai ter muito o nosso jeito. Então nós temos essa estrutura em que temos reuniões públicas de doutrinação, nós temos passes e irradiação de água, magnetização de água e o passe, que também é um tipo de magnetização. A gente tem as reuniões mediúnicas que você citou, que são fechadas, não são públicas. Para o Espiritismo a gente chegou à conclusão de que elas não poderiam ser públicas e já foram, porque quem está ouvindo às vezes não tem um senso psicológico, psiquiátrico suficiente para analisar o que é dito. Sim, eu já ia te fazer essa pergunta. Não é fácil absorver o que é feito ou o que é dito, não é? Isso. Tem que ter um preparo para isso. Por isso que a gente fechou as reuniões. Por que elas estão fechadas? Não para fazer segredo, mas é para que, quando a mensagem saia, ela saia já lida, entendida, alguém facilite para passar para o público essa questão. Mas aqui no Brasil, os centros espíritas de 1930, 1940, 1950, as manifestações mediúnicas eram públicas. Então, se sentava na mesa, todo mundo assistindo, os espíritos vinham, davam recado. Só que aí alguns saíam esfarrapados dali, porque a estrutura psicológica, psiquiátrica, não sustentava aquilo. Então, para o bem de todos, a gente preferiu não deixar mais isso público. Mas é assim, é um caminho, como eu disse, de construção. O que eu acho, se eu estiver errado, me corrija, que é realmente difícil de digerir, não só para quem está ouvindo, mas também para aquele médium que está ali transmitindo aquela mensagem. Isso. E evita também exacerbação de vaidades, que a gente sabe que nós somos falíveis. Então, está todo mundo sentado na mesa, aí o espírito principal vem pela Luzia. Quando você sai, todo mundo já dizia, Oi, Luzia, que prazer, já quer convidar você para o almoço, então, acabava criando uma relação que era perniciosa. Concordo com você completamente. Para o médium também. Você estava me falando sobre isso, sobre essa relação do espiritismo com outras religiões, não ser uma coisa tão difícil. Eu, por exemplo, estou lendo um livro agora de Emmanuel sobre as cartas de Paulo de Tarso. Sim. Como também já vi flanando, quer dizer, o espiritismo também flana pelo budismo, pela filosofia budista. Quer dizer, o espiritismo flana por várias religiões, correto? Porque ela é uma filosofia espiritualista. Então, o espiritismo é uma filosofia espiritualista. Nós acreditamos na vida após a morte, na vivência dos espíritos após a morte. Então, toda ou qualquer religião que seja espiritualista, catolicismo, protestantismo, budismo, vai interagir conosco porque nós pensamos iguais. E, além disso, os budistas, por exemplo, acreditam na reencarnação. Perfeito. Então, nós também acreditamos, temos algo em comum. Em algum momento, vai passar por isso. Mas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Combinado. Nós vamos dar um intervalo e já estamos de volta. A próxima. Legenda Adriana Zanotto